Se liga na parada, estamos aqui no Calabouço, na Academia BTM Hard Team Hoje um treino de insanidade mental com os atletas aqui do Team BTM Hard Team A gente vai fazer um treino de dorsais e costas, uma série gigante Estamos em torno de 15 atletas aqui, treinando E o treino vai ser hard Se liga na parada, vem comigo Area full of pain I struggle for the rest of my mehr Yoga Mostra Finally Cause I be a no, I'm not forever locked up I got used to beat that fucked up, would I look bare? I still feel that pain E aí 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 E aí